salve salve investidores vamos atualizar o nosso estudo sobre o mercado financeiro dessa vez eu vou trazer para o canal as maiores compras do mês de abril e a performance dessas maiores compras então aqui eu tenho as cinco maiores compras dos fundos imobiliários das bds das ações que compõem o índice bovespa das ações que compõem o índice small caps e aqui a rentabilidade média dessas cinco maiores compras dos fundos imobiliários das bdr das ações que compõem o índice bovespa das ações que compõem o índice small caps e a rentabilidade total então começando pelos fundos imobiliários maior compra do mês de abril ficou por conta de cpts 11 e esse fundo tem uma alta de 1 76 o ggrc 11 segundo maior compra e esse fundo imobiliário teve uma alta de 6.54 no mês rbrf 11 esse teve queda então teve uma queda de 4,07 kncr 11 uma alta de 2.43 e a r r e r e 11 uma alta de 0 21 dentre as bdrs p y pl 34 uma alta de 4,26 e tl c 34 uma queda de 28.69 queda forte na nessa ação e ela foi a segunda maior compra dentre as bdrs interessante o gol desse tipo de movimento que indica na onde está o dinheiro esperto do mercado então aqui mesmo uma queda de 28 por cento e o fluxo forte na compra em 1 ta 34 também queda de 8.20 db 34 também com queda uma queda de 5.85 e tsmc 34 uma alta de 3.85 as ações que comprou em imposto imposto agora uma compra do mês de abril ggbr4 uma queda de 1.40 Depois, TIM S3, uma alta de 1,85 CSNA 3, uma queda de 11% Também com fluxo de compra E o papel tendo uma queda SMTO 3, uma queda de 8,05 Também com fluxo de compra E RDoor 3, uma alta de 3,31 Então essas foram as 5 maiores compras Do mês de abril Das ações que compõem o índice Bovespa Agora as ações que compõem o índice Small Caps HBSA 3, uma alta de 2,56 CBAV 3, uma alta de 26,96 SMTO 3, uma queda de 8% ODPV 3, uma alta de 5,03 E DIR 3, uma queda de 9% Em média, os fundos imobiliários Essas 5 maiores compras Teve uma performance de 1,37 As ações das BDRs Uma queda de 6,93 Agora a rentabilidade média das 5 maiores compras Do índice Bovespa Uma queda de 3,09 E a rentabilidade média das ações que compõem o índice Small Caps Uma alta de 3,50 E média foi um mês de queda Então uma queda aqui De 5,14 Então de 20 empresas analisadas 11 tiveram alta E 9 tiveram baixa Então 55% dessas empresas analisadas 55% teve alta Destaque ficou por conta de CBAV 3, uma alta de 26,96 E ITLC 34, com uma queda de 28,69 Então são destaques nas pontas extremas Um com uma alta muito forte Outro com uma queda muito forte Porém todas com fluxo de compra no mês de abril Então é isso pessoal Esse é um pouco do nosso estudo Acessando o site www.fsbinvestimentos.com.br Na página Seja Assinante Nós temos um estudo mais aprofundado Com as maiores compras do ano Do mês também Que é o que eu mostrei aqui para vocês Só que com uma diferença Toda semana Esse estudo é atualizado Então os membros têm acesso A esse estudo atualizado semanalmente Das maiores compras do mês E do ano Das ações que acompanham o índice Bovespa Das ações que acompanham o índice Small Caps Das BDRs E também dos fundos imobiliários Então eu trouxe um pouco desse estudo para vocês O acesso é através de De relatórios em PDF Então Com gráficos dessa forma Como passei aqui para vocês De fácil entendimento Bem intuitivo inclusive E de uma maneira simples A gente vem abordando Aqui no canal O mercado financeiro Sob a ótica dos dados Analisando os dados do mercado E trazendo um pouco para vocês Do nosso estudo Nesse vídeo de hoje Nós demos uma olhada Nas maiores compras Das ações No mês de abril Então é isso pessoal Mais um vídeo no canal Analisando os dados Se você gostou do conteúdo Considere se inscrito Se não é inscrito E compartilhe com seus amigos Investidores Para a semeadura do canal O canal é novo Enfim E aos poucos A gente vai Ganhando engajamento E tendo visualizações Do nosso conteúdo Então é isso pessoal Um forte abraço a todos Bom feriado E fiquem na paz E fiquem na paz